Oi pessoal, tudo bem? Sim, eu estou com o cabelo ensopado de óleo de coco E sim, eu também acabei de acordar, então... Ignora minha cara inchada Hoje eu decidi, na verdade ontem eu decidi Fazer um ultra, mega tratamento capilar Com o cabelo quimicamente tratado, a gente tem que ter o dobro de cuidado Porque qualquer coisinha o cabelo resseca Fica quebrado, fica frisado, fica com aspecto feio Opaco, sem brilho, sem vida E principalmente agora no inverno eu tenho usado bastante secador Mesmo que seja só pra jogar assim por cima O cabelo sente um pouquinho Então ele começa a ficar assim, menos viçoso, menos brilhante E como eu falei, hoje eu resolvi fazer um tratamento tipo bombástico Eu gosto muito de fazer misturinha de produto Mas eu também gosto muito de fazer misturinha de máscaras Como assim? Às vezes em um dia só eu faço reconstrução Eu faço nutrição e eu faço hidratação As três etapas que o cabelo precisa, né? Mas pode fazer isso? Sim! Desde que você não anule o efeito da outra máscara Por exemplo, eu acabei de fazer uma nutrição Então eu não posso pegar um outro produto pra fazer também uma nutrição O que eu vou fazer agora? Eu vou usar uma máscara de hidratação? Show! Eu vou usar uma máscara de reconstrução? Também pode ser Mas não pode ser nada que anule o efeito do que você já fez Então é isso que eu vou fazer hoje Eu vou fazer as três etapas que o nosso cabelo precisa Pra ficar forte e rejuvenescido Então, vem comigo! Eu fiz uma umectação noturna com esse óleo de coco aqui da Embelece Que eu estou gostando muito Ele diz ser 100% vegetal Mas... Não sei, esse cheirinho me engana um pouco Porque tem cheiro de perfume, não tem cheiro de óleo de coco Apesar da textura ser de óleo de coco, sabe? Quando está frio, ele endurece Quando está calor, ele fica mais molinho Não sei Mas, de qualquer maneira, o meu cabelo gosta muito desse produto E principalmente quando eu faço uma nutrição noturna Eu sinto que o meu cabelo absorve mais E agora eu vou lavar o meu cabelo com o shampoo Reconstrução e Força Da Tresemê Porque esse shampoo aqui é surreal, cara Ele é de reconstrução, mas ele deixa o teu cabelo tão molinho Tão molinho, que não parece que é de reconstrução E como ele faz bastante espuma, eu sei que ele vai limpar bem esse óleo de coco que está aqui E depois eu volto para aplicar a primeira máscara com vocês Me aguardem Já lavei o meu cabelo, tomei aquele banho esperto também para acordar, né? E uma coisa importante que eu esqueci de mencionar É sobre a escolha do shampoo Eu escolhi esse shampoo da Tresemê Porque, excepcionalmente hoje, eu não vou desembarassar o cabelo Porque durante as aplicações das máscaras, ele já vai desembarassando Então eu precisava de, antes, usar um shampoo extremamente condicionante Para ajudar já na hora que eu for desembarassando o cabelo E ele é exatamente assim Você consegue desembarassar o seu cabelo na hora da lavagem É meio que surreal E para a etapa de reconstrução, eu escolhi a UTI da Forever Lease Que é uma máscara com tratamento mega intensivo Ela é indicada para cabelos extremamente agredidos quimicamente E para cabelos danificados e secos Ela faz um tratamento intensivo de hidratação e reconstrução Mas no meu cabelo, eu sinto mais o efeito de reconstrução Por isso que eu escolhi ela Ela vai agir na parte interna do fio Por isso que ela vai deixar o cabelo bem mais forte Na embalagem dela diz que tem o efeito teia Mas é, tipo, bem pouquinho, sabe? Não é um efeito, sabe? Que dá aquela liga Eu vou começar aplicando pela parte de baixo, né? Pelas pontas E olha como ela já vai desembarassando O que eu gosto nessa máscara é que além dela ter um efeito bem bombástico no cabelo O tempo dela de pausa também é bem curtinho Ela só precisa de 5 minutos para fazer o efeito no cabelo É ótima para as meninas que têm preguicinha Porque é só aplicar durante o banho que tá tudo certo Agora é só esperar uns 5 minutos para essa máscara aqui fazer efeito E depois enxaguar Pronto, gente, já enxaguei o cabelo E uma coisa muito interessante dessa máscara aqui Que acontece no meu cabelo É que quando eu tô tirando essa máscara Enxaguando o cabelo Ele fica super derretido Mas conforme o produto todinho sai Ele logo fica encorpado Por isso que eu digo que essa máscara aqui Faz uma reconstrução no meu cabelo E na hora de finalizar Isso não é muito legal, né? Porque o cabelo fica armado, fica cheio E pra quebrar um pouco dessa coisa de cabelo cheio e de cabelo armado Eu vou usar também na etapa de hidratação A máscara Cresce Cabelo também da Fora Verliz E eu gosto muito dela porque ela é indicada para todos os tipos de cabelo Especialmente os frágeis e com mais, assim, chances de quebrar A gente sabe que o secador, que a chapinha Influencia muito pra quebra do cabelo Então eu gosto muito dela porque ela ajuda a deixar o cabelo mais úmido E evita a quebra Essa máscara é feita só com produtos naturais O que a gente chama de máscara fitoterápica Então ela pode ser aplicada Na verdade ela deve ser aplicada No couro cabeludo Porque a gente sabe que o crescimento vem Do couro cabeludo, da raiz Não é da ponta É do couro cabeludo aqui, da pontinha aqui em cima Então ela pode sim e deve ser aplicada Na parte da cabeça Agora no inverno O meu couro cabeludo tende a ficar um pouco mais ressecado Ao ponto de escamar De tão seco que ele fica Então essa máscara, além de ajudar no crescimento Ela vai tratar do meu couro cabeludo Deixando ele bem hidratadinho Evitando esse ressecamento que parece caspa, sabe? Parece não É caspa, né? Fica bem feinho E também vai ajudar na malemolência do cabelo, né? Essa máscara vai dar uma quebrada no aspecto de reconstrução, né? Daquele cabelo duro, cheio Não é duro de ressecado Mas é duro de fortificado Agora sim, ó Na raiz do cabelo Pronto Agora é só deixar mais 5 minutos E depois retirar todo o produto Voltei! Voltei a maquiada Porque, pelo amor, né? Tava na hora de dar um tapa no visual Eu deixei meu cabelo enrolado na toalha Deu mais ou menos o tempo Que eu fiz essa maquiagem aqui Fiquei mais ou menos uns 10 minutos E pra finalizar Eu vou usar esse selante E leave-in Da Keramax Eu tô gostando muito dele Pelo fato dele ser um protetor térmico Como eu tô usando muito secador Ele vai proteger os meus fios do calor Eu não quero carregar muito Meu cabelo de creme Só pra ver como é que a máscara deixou o meu cabelo Ele é um creminho bem líquido Então ele espalha super bem por todos os fios E eu já vou desembaraçando Meio assim com os dedos Só pra facilitar E fazer com que o creminho Que ainda tá aqui na minha mão Penetre em todos os fios E agora sim Eu vou desembaraçar com a minha escovinha própria Pra desembaraçar cabelo Eu gosto muito dela, gente Ela é ótima pro meu cabelo Que é fininho E que quebra à toa E agora eu vou finalizar com o secador Só com o jato mesmo Vou até tirar o bico Porque não tem necessidade E agora pra selar as cutículas do meu cabelo Eu vou usar a chapinha Mas assim De uma forma bem despretensiosa Sabe? Uma mecha assim Outra não Na maioria das vezes Eu só faço assim Junto tudo E dou aquela Enroladinha na ponta Sabe? Aquela voltinha na ponta Pronto Cabelo selado E pra finalizar Pra fechar Com chave de ouro Eu vou usar o Oil Complex Da Sage Porque eu estou Apaixonada Nesse bichinho aqui O meu cabelo É seco naturalmente Então no inverno Ele fica mais seco ainda E esse olhinho aqui Resolve tudo Só com um pump Gente Um pumpzinho Já deixa meu cabelo Assim No outro nível E eu só aplico Na pontinha Que é a parte mais ressecada E pronto Cabelo Finalizado Gente Eu sinto meu cabelo Forte Essa é a sensação Mas ao mesmo tempo Ele está super soltinho Com a raiz Bem solta Do jeito que eu gosto Bem volumosa Se eu mexer aqui Ele já arma Mas é assim que eu gosto Porque eu tenho Pouquinho cabelo Gente Olha só a quantidade De cabelinho que eu tenho É muito pouco Então eu gosto de volume Aqui no topo Mas ainda assim Ele está bem comportado E super Super Brilhoso Eu pelo menos Vejo muito brilho Não sei se vocês Estão vendo aí Acho que nessa parte aqui Está dando pra ver Melhor o brilho E as pontinhas estão Lindas Uma coisa muito importante A se dizer É que esse tratamento Não pode ser feito O tempo inteiro Tipo Uma vez na vida Ou uma na morte A não ser que você esteja Com o cabelo Extremamente danificado Você pode usar ele Assim Com intervalo menor Tem muita informação Tem muita bomba Tem muita vitamina Pro seu cabelo E se for em excesso Em vez de ajudar Vai piorar a situação Do seu cabelo A única etapa Do cronograma capilar Que não pesa nos fios É a hidratação Como aqui teve um pouco De tudo Então é bom Maneirar Pra não terminar Sobrecarregando teu fio E quebrar Eu vou deixar aqui embaixo No box de informação A lista de produtos usados E tudo que você precisa saber Sobre eles E é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E já sabe né Se você é novo Ou nova por aqui Aproveita e já se inscreve No canal Ativa as notificações De vídeos novos Pra você não perder Nem o vídeo Deixa o seu gostei aqui Porque ele é muito importante Pro crescimento do canal E pra divulgação desse vídeo E também deixe o seu comentário Aqui embaixo Porque eu amo Esse nosso relacionamento Essa nossa intimidade Que tá crescendo cada vez mais E também me segue Nas redes sociais Cheia de Truques by Fran É o meu Instagram E a gente se vê No próximo vídeo Um grande beijo E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho